O sonho de toda criança é uma casa cheia de bonecas. Mas não é bem assim a história. Pessoas de todas as idades encomendam ou pedem reformas com frequência. Geralmente são os adultos que vêm. Aí eles chegam aqui e olham as bonecas novas. Aí eles falam, bom, eu vou reformar as bonecas da minha filha para a minha filha. Mas as novas são para mim. Por incrível que pareça, o meu público são de 12 anos acima. Então eu já vendi para as senhoras de 70, 72, de 50, 40. Então são as meninas que eu falo assim entre 15 a 20 anos. Elas até que vêm, namoram, mas ficam com vergonha. Mas gostam. Agora tem bonecas aqui que vocês já pegaram para reformar, bonecas idosas já, né? Ah sim, teve uma senhorinha lá de Pimenta Bueno. A bonequinha dela eu acho que ela ganhou com 3 aninhos. E ela tem uma história. Essa boneca já veio usada. A mãe dela pegou duas galinhas e trocou a troco dessa bonequinha já usada para ela que tinha 3 aninhos. A senhora já está com 76 anos. Então, mas a bonequinha já tem bem mais, né? Se ela tinha 3 aninhos. A gente calcula mais ou menos 73 anos a bonequinha. Então ela é bem... Aí a gente, por ela ser velhinha, ela ficou mais ou menos, né? Não ficou assim do jeito que a gente queria. Que ela tinha muito lodo dentro. Ela estava muito estragada. Já velha, né? Mas a senhora ficou satisfeita. É o que a gente gosta de ver, né? É o sorriso da criança e das pessoas que trazem as suas bonequinhas para ser reformada. Aqui, os bebês bonecos são tratados com muito carinho. E são até mimados pelas artesãs. Essa boneca, ela tem já 40 anos, já, né? Ela também foi uma boneca que a gente achou no lixo. E aí a pessoa jogou ela, depois de tantos anos juntos, jogou a boneca no lixo. A gente foi e pediu. Se podia pegar ela, ela falou, ah, não presta, já tem 40 anos já. Essa pequinha, ela anda pulando a cerca, pulando o berço, mas... Esse raladinho aí foi pulando o berço. Você acha, menina? Deixamos ela aqui só um pouquinho, ela vai e pula o berço. É uma criança que a gente não sabia que estava escondidinha ali, né? E aí é um prazer. Eu adoro estar aqui. Para retribuir todo o sucesso do trabalho, as irmãs trabalham com projetos sociais na cidade. Inclusive, com o leilão Direito de Viver. No ano passado, a gente doou uma em cima da hora. Tanto é que a gente nem avisou as pessoas, né? Que a gente ia fazer essa doação. Em cima da hora, a gente pegou a boneca aqui e a gente falou, vamos levar lá? Como a minha irmã faz tratamento, né? O Dorli, ele ajudou bastante no processo do tratamento dela. Foi ele que encaminhou ela para Porto Velho. Então, ajudou bastante a gente. Então, foi um modo da gente estar um pouquinho, né? Ajudando também. Nesse ano, a gente já está fazendo com antecipação, né? A gente já está preparando um... A gente vai fazer um cowboyzinho, tá? Ele vai estar todo caracterizado com a camisa do Direito de Viver. Apresenta pra gente, então, o cowboy que vai estar no leilão. Esse é o convidado especial desse ano. Isso! Você viu como ele é chique? Então, esse daqui é o cowboyzinho, né? Ainda, ele não tem nome. Geralmente, quem vai colocar o nome, né? Quem coloca o nome nos bebês, geralmente, é a mamãe, né? Que vai ser a felizarda, né? De estar adquirindo esse bebezinho. Ele é todo em silicone, tá? Ele é bem macio. Ele tem cabelo implantado fio a fio. Ele é bem, bem chique. E quem quiser vir fazer reforma, trazer bonecas usadas pra doação também, pra vocês estarem fazendo novas bonecas e doando pras crianças no final do ano, também é só procurar vocês aqui. Sobre o Natal Solidário, né? A gente ajudou o ano passado, a gente vai ajudar esse ano também. Quem quiser trazer, a gente tá ajudando o Coracoralina. Já pegamos, já algumas doações. Não importa. Se você tem uma boneca que tá faltando uma cabeça, tá faltando uma perna, tá faltando... Ou tá suja, ou tá arriscada, ou tá com o corpo rasgado. Não importa. Traz aqui pra gente, a gente pega e monta, sempre monta uma boneca. Através de uma, despedaçada, a gente faz outra, né? Totalmente perfeita.